A vida da pessoa que é invejada, se a gente não souber, tá Marília, mas como é que eu faço? Te protege, reza, te livra dessa gentalha e tem que se livrar, senão teu esgotamento vem mesmo, vem mesmo, olha o que eu tô falando. A vida para, a vida da pessoa que é invejada, fica estagnada e ela começa a criticar o tempo todo, porque muda, né? Muda até a personalidade, porque ela fica justamente sem força, foi chupada, chupou, chupou energia ali, né? Então quer dizer, a vida fica sempre a mesma coisa, sempre o mesmo problema, pá, 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 batendo na mesma tecla, horrível isso aí, né? Então é isso aí, vício de reclamar, começa com vício de reclamar, reclama de tudo, 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 fico coitadinha, infeliz, foi sugada, tá cansada, quer dizer, sinais da inveja, isso aí, viu gente? Há emoções oscilantes também, uma hora tem medo, outra hora tem ansiedade, incerteza, chora, ri, fica louco, fica louco da vida, começa há emoções oscilantes totalmente doida, a pessoa fica doida, porque tá, sugou a energia, ela se desequilibrou, né? Aqui, desistência também dos sonhos, morreu em vida, não quer mais saber de nada, não tem mais emoção pra nada, prazer pra nada, quer dizer, parou de existir, parou a vida, parou por quê? Por quê? Porque tá sendo invejada, cuidado, né? Quer dizer, a pessoa desaba, gente, a inveja é tão triste, como eu digo pra vocês, aliás, é uma frase usada, né? Pior que macumba, bem pior que a pessoa, desanda, desanda, é que nem um bolo sem fermento, desanda, fica com depressão, ansiedade, generalizada, ansiedade direto e muita tensão, tá com esses sintomas? Então, cuidado que inveja, cuida aí com quem tu tá andando, né? Se não tá dormindo com inimigo também, credo. Então, gente, o que eu recomendo pra vocês? Rezem, oração é o maior e o melhor antídoto pra todos os problemas. Começa a filtrar essa gente invejosa, essa gente que te suga, esses obsessores vivos, porque não é o morto que eu tô falando, é o obsessor vivo, pior que tem, né? O obsessor vivo, aquele que não tem capacidade de conseguir, o murrinha, vai te invejar. Então, quer dizer, né? Começa com reclamação, crítica, cansaço, isso tudo a pessoa que tá sendo invejada. Deus que me perdoe, vai bloquear. Então, quer dizer, não tem necessidade nenhuma de ter uma pessoa assim por perto, né? Precisa de alguém pra te dar energia? Deus me livre, claro que não. A própria treva, ela que se trate. Agora, isso é muito sério, gente. Isso que eu tô falando é sério. Tem que bloquear, tem que deixar de lado, tem que desistir dessas pessoas, porque o karma não te pertence. Bom, agora, se tá dentro de casa, tem que resolver, porque tem o filho invejoso, tem a mãe invejosa com a filha, tem o pai que a própria treva inveja também. Quer dizer, como vai bloquear essa situação aí? Cô rezando, bota oração, bota oração do exorcismo, bota o reza salmo, vai rezar, vai te conectar com o teu anjiguarda, com os teus amigos espirituais, vai limpar o teu ambiente, vai organizar a tua vida e vai tentar bloquear essas energias. Porque a família, o núcleo familiar, filhos, marido não, marido a gente troca, né? É que nem roupa e mulher também. Agora, marido, aliás, filhos são karma, karma, toma que te mandaram, combinadinho lá de outra vida. Não interessa se o filho é isso, aquilo é aquele outro, dane-se, é aquilo ali, porque tem karma, tu puxou e toma que te mandaram. Agora, tu vai cuidar, tu vai amar, precisa nem amar, precisa nem amar, né? Que nem o dinossauro. É por aí. Então, tem que amar, tem que cuidar. É karma. Filho é karma, mãe é karma, pai é karma. Marido a gente troca e mulher também, né, gente? Não gostou, troca, já pronto, já se livra da situação. Quem pode, né? Quem pode? Por isso que eu falo pra vocês, é muito bom planejar a vida. Quando a gente planeja a vida, aí fica mais fácil, porque tu te organiza. Eu tenho condições de mandar o outro embora, de bater a porta. Porque tem mulheres que não tem essa condição, de bater a porta, rara, rira, rua, traste. E deixa que eu vou achar outro, né? Não. Por quê? Porque não trabalham, não tem dinheiro, dependem do marido, dependem de tudo, aquela situação, dividiram isso, dividiram a vida, quer dizer, aí a própria treva. Agora, quando a pessoa planeja a vida, tem condições, trabalha, não, não gostou, tchau pra ti. Tchau pra ti, meu avô, me ensinou isso, meu avô, olha, de mil e oitocentos, viu, gente? De mil e oitocentos. Ele me ensinou, era criança, eu vi ele papapapá no meu ouvido. Ele sempre diz assim, minha filha, minha neta, minha filha, né? Chama da minha filha, tu trabalha, pra não depender de homem. Trabalha. Quando tu não gostar da situação, tu tem a tua casa, tu tem a tua condição, tu tem teu teto. E aí, ficou, aquilo ficou em mim, ficou em mim, enquanto eu não consegui, meus objetivos, gente, quando eu não foquei, minha vida, eu fiquei pobre, eu fiquei pobre, na miséria. Mas enquanto eu não dei a volta por cima, não consegui, não consegui, não consegui sair, aliás, não saí, não movimentei, enquanto eu não movimentasse a minha vida pra sair daquela situação sufocante, que tava um desastre, eu não parei, eu não sosseguei, até consegui meus objetivos, né? Por isso, gente, a gente não deve engolir sapo. Não gostou? Coloca super...